O pessoal só vai entrar? Não, já estão entrando. Até às 20. Só isso. Sua conexão está estranha. Sim, Sérgio. Congelou você aqui? Ele botou o blur no fundo? Eu estou na minha sala. Mas sua máquina suporta isso? Tem umas máquinas que não suportam direito. É, talvez. Ele ficou um pouco lento. Ontem, mas consegui. E aí, eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer aqui. Pessoal, continuo entrando. Temos agora 20 alunos. Não vai se atrasar com a chuva. Hoje de manhã, a primeira aula, a metade entrou atrasada. Chuva atrapalha para tudo. Atrapalha para sair daqui. Não, é o pior. Tem gente do Brasil todo, né? É o Brasil todo, né? Deve ter um monte de lugar aí que está um sol danado. Mas o pessoal de manhã entrou atrasado. Todo mundo que estava no Rio entrou atrasado. Estou brincando. Não sei quem foram os atrasados. É o andamento da semana, assim, que vai... O pessoal vai cansando. A maioria está todo mundo fazendo três cursos, né? Os intervalos acabam ficando apertados. Ó, aqui no Rio Grande do Sul, muito frio. Em vez de você, David, tá? Estou de casaco aqui, ó. Até capuz. Nós estamos aqui passando frio no Rio de Janeiro. Ó, eu também. Está fazendo 20 graus. Ó, eu estou usando meu lã. Fui colocar um lugar de lã, de verdade, aqui. Coisa que eu não usava. Eu também, ó. Desde que eu vim do Rio Grande do Sul. Esse ano está passando frio no Rio. Ah, só, meu. O David falou que está fazendo 15 gavos lá no Rio Grande do Sul. Você, que é de lá, está frique, não está? Ah, a pessoa fala que o Carioca é exagerado. Mas aqui tem um vento frio, é muito úmido. Aqui está mais frio do que o normal esse ano. E aqui se sente mais frio. Porque, sei lá, porque é feito tudo para ventilar bastante. Pé direito alto. É mais fácil pegar uma pneumonia. É mais fácil pegar uma pneumonia aqui no Rio de Janeiro do que no Porto Alegre. Ô, Josi, responde essa pergunta aí, está na mensagem. Eu vi, você viu, na mesma hora que eu. Só por curiosidade, Josi, a irmã da... Roberta, a irmã da Josi, parece muito tal. A gente até se chama de irmã. São conhecidos. Porque dizem por aí que a gente se parece. E quando já falaram, já conversaram comigo, aí no meio da conversa com o seu pai, ela falou assim, você não é a Roberta, né? Achei que você estava diferente só porque você estava sem óculos. Para você ter uma ideia, no meu WhatsApp, acho que você me procurou para um negócio de um evento ano passado, eu anotei aqui seu número como Josi, irmã da Roberta. Então, todo mundo me confunde também. Agora que estava com os cabelos, pelo menos, pelo Zoom. É. Tá, vou fazer um penteado parecido, irmã. Mas respondendo a pergunta, nós somos irmãs. Deve ter alguma parentesca, não é possível? Sim, porque todo mundo fala, cara. Impressionante. Mas de onde que você é, Josi? Do Rio. Eu sou do Rio também. Do Rio ou de Mesquita também? Da cidade do Rio. Mas, ó, Mesquita está logo ali, na fronteira. É grande. O pessoal é muito misturado. Alguém andou passeando aí, não sei quem foi. E no outro curso? No curso de manhã, de RML, tem um cara que é José Pereira. Aí, ele fez pergunta, e o Bruno, não, Josi, não sei o que, não sei o que falando. Não, não sou eu. Eu sou José Pereira. Faz um homônimo lá. Vamos lá. Ó, nós estamos com 43 alunos na sala agora. Gente, aproveitando esse iniciozinho, hoje nós teremos um pequeno intervalo, na verdade, uma dinâmica. A gente vai abrir as perguntas no final da apresentação da aula da Roberta. Entre a aula da Roberta e o Ciede, eu vou transferir todo mundo para a sala principal e deixar habilitado o microfone e o vídeo para quem quiser fazer pergunta, interagir. Isso é um pequeno momento ali, uma dinâmica para todo mundo conhecer todo mundo, né? A gente está aqui no virtual, atipicamente. Mas uma coisa legal é, esse ano a gente está recebendo mais de 2 mil alunos. Usualmente, se fosse presencial, a gente consegue receber no CBPF só 400. E fica, assim, lotado o CBPF. O número de alunos que a gente está recebendo esse ano só foi possível porque está sendo virtual. Mas a interação é importante. Então, a gente vai fazer essa pequena dinâmica entre uma aula e outra para vocês terem a oportunidade de participar. Vai ser quase uma mesa redonda. Um espaço para debate. Quem tiver algum trabalho que queira comentar, como o David fez ontem, a hora vai ser essa. Roberta, 4 e 5. Nós estamos com 45 alunos na sala. Eu acho que vamos. Eles vão entrando porque então a gente não vai conseguir... Pode tomar você dentro. Tem um tempinho. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Roberta, como já foi apresentada pelo Rubem. Eu sou doutora em Física aqui pelo CBPF. Eu tenho pós-doutorado em Fabricação e Caracterização de Dispositivos de Espintrônica. Hoje eu sou pós-doc aqui, pesquisadora pós-doc no grupo do professor Rubem Luizson, que é de Física do Magnétimo Aplicado. E também trabalho no LabNano, porque a gente faz estudo de fenômenos magnéticos, magnetismo, estruturas em escala nano. Então, toda a infraestrutura, as facilidades que o LabNano oferece, eu participo também. A aula de hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de nanofabricação usando a litografia com fiche de elétrons. Ao longo da última semana, a gente falou sobre as etapas que complementam a construção de um dispositivo. E agora a gente vai falar da última, não, mais uma etapa do processo de fabricação para dispositivos em escala nano e micro e nanofabricação que a gente tem disponível no CBPF, que é a litografia de fiche de elétrons. O objetivo da minha aula, dessa primeira aula hoje, a gente dedicou para falar da nanolitografia. Essa primeira parte eu vou falar um pouco sobre a introdução e alguns aspectos mais do equipamento, do sistema eletrônico-óptico do equipamento e a interação do fiche com a amostra, fiche de elétrons com a amostra. E, em sequência, o CED, sim, vai mostrar algo mais prático de como a gente utiliza o nanolito, que é a parte mais legal. Então, a ideia que eu quero apresentar para vocês é familiarizar vocês com as ferramentas para que vocês possam ser um futuro usuário daqui do nosso laboratório e consigam compreender um pouco do que está acontecendo com o fiche no resiste. Eu vou falar um pouco com a introdução, depois eu vou seguir para algumas descrições da litografia, vou descrever o processo que a gente faz utilizando a litografia para o fiche de elétrons, comentar sobre as interações e, por último, descrever o sistema óptico todo da nanolitografia. Vamos começar, então, falando um pouco de litografia. A litografia, a palavra litografia, ela vem de origem grega. O lito, ele, fazendo a etimologia da palavra, a gente consegue descrever, e ela já, de por si só, ela já diz o que é a sua origem, o que ela significa. O lito, ele vem do significado da pedra e grafia, ele vem da escrita. Ela surgiu em 1996, por volta de 1796, e as primeiras evidências surgiram por Alois Sinefeld. Ele era um alemão, um ator de teatro, e ele encontrou, por meio da litografia, da escrita na pedra, uma forma de facilitar as impressões dos seus textos, que ele usava na época. A litografia na pedra, ela consiste de você escrever, desenhar um padrão, você cobre ela por uma tinta, como a Luciana também contou ontem, são gordura, uma série de produtos químicos, e você pode fazer essa transferência desse padrão para uma outra dada superfície. Hoje em dia, em função de todo o avanço que aconteceu nas últimas décadas, processos semelhantes à escrita na pedra são realizados na produção de dispositivos, de nanodispositivos na indústria de chips e de dispositivos semicondutores. As principais técnicas que usam para a produção hoje de dispositivo nano e micro, a gente tem a litografia ótica e a litografia por feitos de elétrons. Elas podem ser técnicas, elas são técnicas que são complementares, de acordo com o seu processo, você pode ir casando essas duas litografias, e de uma forma simples, a gente pode entender que as duas elas sensibilizam, na verdade, as duas fazem o mesmo papel, elas sensibilizam o material orgânico, no caso, a gente chama de resiste. No entanto, a litografia ótica, ela pega a luz, o V, ou outros tipos de faixa de espectro, e a litografia de feitos de elétrons, ela escreve, ela sensibiliza, utilizando um feixe de elétrons. Existem várias técnicas, algumas técnicas de litografia já pré-estabelecidas hoje em dia. A principal diferença entre elas é a capacidade e a resolução que cada uma tem para poder produzir os padrões. A litografia ótica, ela consegue a resolução dela, ela atinge a produção de padrões em torno de micro, e, no entanto, o feixe de elétrons, ele é bem capaz de chegar à fabricação de estruturas em torno de poucos nanômetros, de 10 até 5 nanômetros. A principal diferença que a gente encontra quando a gente quer comparar a litografia óptica com a litografia de feixe de elétrons, a questão da litografia é limitada pelo comprimento de onda. Os fótons, quando passam pelo todo o sistema de lentes, eles, em função de toda a estrutura das aberturas, a gente percebe a manifestação do fenômeno de infração. Isso limita muito a resolução dessa técnica. No caso do feixe de elétrons, essa questão do comprimento de onda, ela já não limita essa resolução. No caso, os elétrons são... O feixe de elétrons permite que a gente consiga escrever estruturas muito pequenas, ultrafinas, em função desse tamanho muito pequeno do seu comprimento de onda. A gente pode ver aqui, em função dos estudos da mecânica quântica, os avanços, que é a física que estuda os fenômenos na escala atômica, a partir de todo o princípio da dualidade da partícula, a gente consegue associar o momento da partícula ao seu comprimento de onda, e determinar a velocidade do elétron em função da sua energia cinética e obter uma equação para o comprimento de onda dual elétron. E aqui a gente consegue ver muito bem, nítido, qual a principal vantagem que a gente tem da litografia de feixe de elétrons. Por exemplo, num equipamento, se eu acelerar o elétron com uma energia de 30 kilovolts, que é o que a gente, por exemplo, nosso equipamento permite, a gente tem um comprimento de onda muito pequeno. Então, isso permite que eu desenhe realmente coisas bem, bem, bem pequenas. O nanometro, ele vem, o nano, ele vem do nanos, que significa anão, e o metro, ele é um sistema de unidade de medida do sistema internacional e ele consiste em que um nanometro equivale a um bilionésimo de metro. Isso, se você olhar aqui nessa escala nanométrica, você consegue comparar com diferentes estruturas o que significa quando a gente fala de nanometro. É algo realmente muito pequeno que os nossos olhos não são capazes de enxergar. A nanotecnologia, ela vem discutir e vem dar o respaldo de toda a tecnologia nessa escala. Ela se refere aos eventos que acontecem, a toda a pesquisa que está relacionada nessas dimensões nanométricas. E eu quero contar um fato interessante que está na internet, vocês podem observar essa história, encontrar essa história. os primeiros relatos sobre a pesquisa e os conceitos na escala atômica surgiram nessa reunião aqui da American Physical Society, onde o Feynman propõe um desafio para a plateia. Nessa conferência, ele veio apresentar essa questão da possibilidade de você alterar a matéria numa escala atômica e o quanto isso ia ser revolucionário para aquela época. Ele propõe esse desafio de escrever. Quando você trabalha na escala atômica, você consegue uma redução da tua área de escrita e se alguém seria capaz de escrever, por exemplo, toda uma enciclopédia britânica na cabeça de um afinete. Então, esse foi um desafio lançado na época e, graças à nanolitografia, 30 anos depois, o Tom Niemann ganhou esse desafio. Ele ganhou um certo valor em dinheiro e ele era um estudante de graduação da Universidade de Stanford e onde ele imprimiu uma página de um romance desse escritor, acho que era inglês, e ele escreveu uma página numa área de seis micrometros por litografia. Então, aí começa a surgir toda a... A gente consegue ver a grandiosidade da técnica de luna litografia. Na verdade, quando você consegue reduzir a sua escrita, por exemplo, de uma página típica de um livro em 25 mil vezes em relação ao padrão, você consegue... Eu acho que realmente a gente vai conseguir escrever toda a enciclopédia na ponta do alfinete, na cabeça do alfinete. Os primeiros equipamentos de litografia surgiram em 1960, e 1970, eles eram baseados no microscópio eletrônico de varredura, e isso foi possível depois da descoberta do PMMA, que é um excelente resiste, que é usado na litografia de... profeta eletrônico. A principal... Os principais atributos que a litografia, a nanolitografia tem, ela permite que a gente tenha uma alta resolução dos padrões. Ela é uma técnica bem flexível, que pode trabalhar com uma viziedade de materiais e um número quase ínfimo de padrões. No entanto, ela tem duas coisinhas que a gente tem que prestar atenção em relação à litografia ótica, por exemplo. Ela é um pouco lenta, né? A questão do feixe para varrer, para expor, ela diminui, ela é uma ou mais ordens de magnitude mais lenta que a litografia ótica, porque é muito mais fácil, a litografia ótica vai e expõe. E ela, em função da sua complexidade, de toda a estrutura eletrônica, ela é bastante cara. Ela é muito importante hoje para a fabricação em nanostruturas, ela é versátil, ela permite uma escrita direta, com um feixe super focalizado, um diâmetro em torno de 5 nanômetros, diretamente sobre o resiste, e um diferencial também que ela tem é que ela, você pega o padrão do desenho que você quer e você faz diretamente, expõe ele diretamente de um arquivo de dados e expõe no teu substrato, né? Diferente da litografia ótica, você pega do desenho diretamente para a amostra. Isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui? E não tem mais? Saiu a pergunta? Alguém perguntou o que era PPMA, o que significa sigla? Eu vou falar mais na frente. É um nome bem polimetil, metil, alguma coisa assim, bem grandona o nome. O Ciede respondeu já. Sim, sim, obrigado, Ciede, mas eu vou falar aqui. Então, a gente parte do desenho para a exposição. Aqui tem um exemplinho que vocês conseguem notar. As principais aplicações, ela é muito utilizada para a fabricação de máscaras. Tipicamente, essas máscaras de cromo que usa para a litografia ótica, elas estão feitas com a anelitografia. Ela é usada para a fabricação de dispositivos diretamente sobre o substrato. Isso é uma grande vantagem. e também muito utilizada para pesquisas, para aplicações, claro, na escala de circuitos integrados e também para estudos simplesmente de fenômenos físicos na escala subatômica. As limitações, como eu falei, por ser um pouco mais lenta, ela tem uma dificuldade de serial. A produtividade dela não é muito adequada para... não é educada para algo que seja uma produção em larga escala. Ela acontece em um efeito de proximidade, que eu vou discutir lá na frente, que é uma questão da interação do elétron e substrato e ela necessita operar que todo o sistema esteja em um alto vácuo para funcionar. Na sua melhor... da sua melhor resolução. Então, isso também faz com que o sistema seja um pouco mais caro e dificulta também. Aqui tem um exemplo da máscara de cromo que a gente usa na litografia ótica. Aqui tem alguns exemplos também que eu peguei no site da Hite de algumas aplicações, nanocontatos. Ela consegue atuar na área da pesquisa dos fenômenos físicos em quase todas as áreas que você possa imaginar. ela está na magnética eletrônica, nanoeletrônica, ela pode fazer sensores mecânicos e também ela permite a escrita de padrões 3D. Aqui tem um exemplo de um nanofio que está conectado com os pads e aqui tem um desenho bem legal de um xadrez, de uma mesa de xadrez. você também pode desenhar o padrão do logo do CBPF que foi esse logo aqui foi feito aqui no sistema de nanotografia da gente. Você também pode desenhar o seu mundo e uma série de outras enfim de uma série de outras coisas que você desejar e que você tem a capacidade de ajustar e alinhar o equipamento para você desenhar o que você quer. Aqui tem um demo que a empresa Hite que é a fabricante do nosso equipamento ela fornece que é um pouco dos exemplos das estruturas geométricas que a gente consegue fabricar. Esse desenho aqui por exemplo é esse aqui. Aqui você vê o mundo você vê esse espiral então é uma técnica realmente que que não permite sonhar. agora eu vou falar um pouco de que forma que acontece o processo de fabricação em si quais são as etapas que a gente executa para poder para fazer a nanotografia por exemplo de um dispositivo. Primeira coisa quando você está no nano eu reitero o que a Gisele falou na primeira aula é muito importante que você tenha que você esteja numa sala limpa uma sala que tenha um controle de partículas isso é extremamente uma questão de exigência para você seguir nesse caminho uma poeirinha uma partícula ela pode ser maior do que seu padrão exposto no entanto a implementação de uma sala limpa ela não é uma coisa muito acessível porque ela custa muito caro ela nunca vai desligar ela vai estar sempre lá controlando a umidade a temperatura a pressão do ar então realmente é uma dificuldade mas ela é extremamente necessária o processo ele se dá você tem um substrato um meife por exemplo de silício você faz o spin coating você deposita ou resiste eu acho que isso tudo foi falado ao longo da semana como é que você deposita ou resiste e você expõe o padrão né e você revela ele e a litografia para o feixe de elétrons também possibilita ter dois tipos de transferência de padrão você pode usar você pode utilizar os meios de eting ou você pode usar também um processo de lift off que é um processo bem mais fácil e muito mais utilizado na litografia de feixe de elétrons né existem dois tipos de resiste da mesma forma que na litografia ótica na nonolitografia a gente também pode usar dois tipos de resiste eles podem a interação do elétrico com resiste ela também se dá de duas formas ela pode acontecer um crosslink né que é o caso do resiste negativo o que é exposto ele permanece após no momento de diluição no revelador ou pode acontecer um cherens fision que é uma fragmentação das cadeias de carbono o resiste na verdade ele é um polímero que tem uma série de cadeias de carbono e quando você é exposto ele sensibiliza ele pode se quebrar ou ele pode se conectar aqui eu tenho um exemplo não primeiro eu vou mostrar para vocês os tipos existem alguns tipos que são bem utilizados aqui está o nome do que significa a sigla PMMA é todo esse nome que em português é polimetacrilato de metila em inglês é todo esse nome aqui esse aqui é o resiste mais utilizado no fit de elétrons ele é barato ele é mais barato que os outros ele é de fácil manuseio ela tem uma excelência excelente adesão por exemplo no substrato e ele tem uma alta resolução e consegue fazer padrões bem pequenos e contraste no entanto ele tem uma de vantagem ele tem uma baixa sensibilidade você precisa quando você está trabalhando com ele você precisa ter uma atenção maior para sensibilizar você tem que ter que o face tenha um pouco mais de energia e como eu falei ele é um resiste porque eu falei que o lift off ele é mais apropriado porque quando você usa um PMMA ele não é muito resistente ao eting então quando você faz eting a taxa dele é muito baixa o eting acaba levando ele então você não usa ele como uma máscara na verdade você vai perder todo o teu dispositivo a gente tem mais a gente pode usar também copolímeros a gente pode usar também resiste negativo que é o S8 que é o resiste que pode acho que pode você pode usar ou pode fazer aqueles padrões 3D porque são resistes com uma certa viscosidade ele tem uma certa altura com uma certa viscosidade então você consegue fazer esses padrões e um revelador popular para todos que todos tem seu revelador você compra lá quando você compra o resiste você tem um solvente vem um revelador mas o revelador mais popular que a gente usa é o álcool isopropílico e uma água e água água destilada ou deionizada em uma proporção de 3 para 1 isso é um procedimento bem padrão utilizado aqui eu tenho uma animaçãozinha da Hite que ele é muito legal que ela mostra como é que se dá a fragmentação do PMMA o feixe ele interage nas cadeias de carbono e e ele vai se diluindo na revelação soltando a sua então na verdade o feixe ele está mexendo na solubilidade desse resiste então tudo que você expõe o resiste positivo tudo que você expõe ele vai embora quando você revela aqui tem um exemplo por exemplo da interação do feixe positivo com o feixe negativo bom o que acontece vamos entender um pouco o que acontece quando você tem a interação do elétron com a matéria o elétron quando ele ele incide no sólido no material ele ocorre alguns processos de espalhamento você tem a interação do elétron com o elétron elétron com o átomo o elétron com os elétrons do átomo então você isso gera uma série de eventos de espalhamento quando você tem uma exposição utilizando a litografia de feixe de elétrons você tem o elétron interagindo no resiste e também interagindo no substrato então você além de ter eventos de espalhamento direto nessa região do resiste você também tem eventos de retroespalhamento na região do substrato e isso pode isso pode ocorrer uma certa exposição ou até superexposição desses elétrons retroespalhados na superfície e eu destaco que essa é a principal limitação que a gente tem na litografia de feixe de elétrons que é conhecido esse efeito esse fenômeno por efeito de proximidade aqui tem um exemplo bem legal que a gente consegue entender o feixe ele incide no resiste ocorre os eventos de espalhamento ele acontece espalhamento direto o forward scattering que acontece em resiste na região do resiste eles são bem mais frequentes eles são típicos o elétron interagindo com o elétron e isso faz com que o espalhamento ele seja um pouco menor são espalhamento inelásticos e geram elétrons secundários no entanto eles são de baixa energia e conforme eles penetram eles vão mais fundo e penetram no substrato você pode ocorrer que é mais ocasionalmente mas esses elétrons ele é escolhido com os átomos pesados do substrato é muito mais pesado do que não existe então o espalhamento ele se dá com ângulos muito maiores e a energia do que esses elétrons são retospalhados eles podem alcançar a energia do feixe incidente que é onde a gente vê esse efeito aqui a tua a tua estrutura ela não sai realmente como o padrão que você deseja o que a gente tem que fazer para poder evitar isso cada elemento do padrão que você quer ele precisa de uma dose diferente você pode calcular esse esse efeito de dose geralmente quando você faz a litografia para padrões bem pequenas você precisa levar isso em consideração e ele corrige pixel a pixel a relação de dose em cada lugar do seu padrão corrigindo você você tem o seu padrão exposto da forma que você 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 deseja o efeito de proximidade ele vai depender de alguns fatores na verdade vários vai depender da energia do feixe que você usa do substrato que você usa do padrão que você usa então existem alguns artifícios além de só usar o algoritmo de você você também minimizar esses efeitos então a a nonelitografia ele é muito importante que você consiga compreender realmente o que você o que acontece com a interação do elétron não existe porque a nonelitografia ela permite você conseguir explorar o teu equipamento para você conseguir o que você deseja e isso é muito interessante não é simplesmente um equipamento que você chega lá agora nesse momento você vai lá no labinano e fica apertando o botão dependendo do teu padrão você não vai conseguir nada então é muito importante que você consiga entender exatamente o que está acontecendo e você consiga ter o controle dos parâmetros e expor realmente o que você quer aqui tem uma simulação de multicarlo que onde você consegue descrever a trajetória do espalhamento dos elétrons aqui é um resiste essa simulação é um resiste com uma espessura de 1.4 micrometros com uma energia de 30 quiloelectrovolt no substrato de silício e aí a gente vê que você tem uma você tem um padrão de 400 nanômetros e que depois em função dos espalhamentos ele ele se torna ele se torna muito mais largo né e isso se dá a questão da interação elétron chama interação elétron volume com resiste né é o formato de pera que acontece na deposição apareceu alguma coisa na tela não sei o que você se enganou ali é Monte Carlo ah sim dei uma é o Monte Carlo ah eu quis dar uma adaptada um Carlos da gente então enfim obrigada Rubem só estava sacaneando não obrigada obrigada bom eu já falei um pouco fiz um contexto histórico eu falei um pouco também da interação elétron elétron resiste substrato agora eu vou mostrar a parte da eletrônica óptica do equipamento a pergunta que a gente faz que eu acho que é uma pergunta bem bem peculiar é o sistema de litografia de feixe de elétrons ele é um microscópio eletrônico de verdura isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer se eu tiver um leve eu consigo produzir estruturas fabricar estruturas na escala de alguns nanômetros essa pergunta ela é uma pergunta no mínimo razoável de se fazer e a resposta é ela é sim e não ao mesmo tempo na verdade ela é não porque a microscopia de eletrônica de barradura ela ela é a fundamentação do do sistema de litografia de feixe de elétrons realmente o nanolito ele é fundamentado no microscópio eletrônico de barradura no entanto você precisa de algumas coisas peculiares para poder você realmente produzir um padrão você precisa de um canho de elétrons com uma alta densidade para produzir um feixe bem focalizado você precisa como você quer produzir padrões coisa que o MEV não faz ele não produz padrões ele simplesmente faz uma uma como fala uma análise topológica e morfológica topográfica do teu material você precisa um gerador de traços então e e para que você tenha um gerador de traços você precisa ter o controle do teu feixe o MEV não tem o controle do feixe ele simplesmente ele liga e ele fica lá o que você faz é mexer ele com as lentes magnéticas que no caso são muito menos do que as lentes magnéticas que tem no 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 nanolito então quando você tem a geração dos traços com uma com uma interrupção do feixe e você tem um stage de trabalho com uma alta precisão que acompanha toda essa geração de de traço você precisa desse stage também para que tudo ocorra de uma forma bem bem precisa então o nanolito ele consiste de um canhão de alta resolução você precisa de um interruptor de feixe e um apreciando posicionamento do teu feixe né você consegue ter traços bem bem ultra finos e o stilt que é por exemplo quando você está expondo você vai para o próximo seja perfeito então essas são são três coisas básicas para que você tenha a partir de um de um mev o mev ele pode ser adaptado pode nunca vai ser a mesma coisa você pode comprar um kit adaptar eu quero botar um interruptor de feixe você pode fazer isso mas não é o ideal ele nunca será uma máquina totalmente um microcheopletrâneo totalmente dedicado a fabricação de nanolitografia aqui a gente consegue ter um overview de toda a estrutura do sistema óptico você tem um canhão o acelerador o interruptor de feixe as lentes o corretor de astigmatismo os defletores e a sua amostra fica aqui embaixo aqui nesse exemplo aqui a gente consegue olhar bem mais ou menos aonde cada um fica esse aqui é o nosso sistema da height online que a gente tem aqui no labinano aqui em cima fica o canhão de elétrons do tipo FEG aqui tu vê mais ou menos a coluna aqui fica mais ou menos aqui e toda essa parte aqui fica introduzida aqui na loadlock é onde fica o stage onde a gente coloca a amostra e aqui é toda a coluna de controle e os computadores e tudo que controla o o equipamento a geração do feixe como o nanolito é um feixe de elétrons focalizados ele precisa de uma grande densidade então isso vai te permitir desenhar patrões ultrafinos é principal você precisa para você ter um feixe extremamente focalizado você precisa ter um canhão bom o acelerador do feixe depois que o canhão emite e as lentes eletromagnéticas que vão realmente como que fala focar o seu feixe exatamente na região da tua amostra existe alguns tipos de fontes de elétrons que são utilizados nos microscópios ópticos tem as termiônicas que elas partem elas produzem elétrons por aquecimento é um filamento aquecido tem dois tipos e a emissão tem dois tipos o tungstênio e o LB6 e também a gente pode gerar campo pode gerar elétrons por emissão de campo você produz elétrons aplicando campo elétrico aqui tem uma foto dos filamentos esse aqui são de tungstênio o LB6 e esse aqui é o nosso filamento que a gente usa é um um FEG a emissão do campo no canhão ela vai ela vai acontecer aplicando no campo elétrico na superfície desse metal o metal que a gente usa é um tungstênio então acho que é feito de tungstênio depois eu vou mostrar esse metal esse campo elétrico quando é aplicado no metal ele faz com que os elétrons livres desse metal eles vençam as barreiras de potenciais eles acabam sendo emitidos por efeito de tunelamento mas para que ocorra esse efeito de emissão do campo é muito importante que esse filamento que a gente vai usar ele tenha um raio de curvatura extremamente pequeno porque o campo elétrico ele fica extremamente intenso nessa região então na verdade você precisa de uma voltagem de extração bem baixa e aqui é necessário a utilização do do vácuo bem bem e 10 é menos 10 torre aqui tem uma foto do 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 nosso filamento estênio monocristal uma ponta bem fininha quanto menor menos a necessidade de temperatura ele vai permitir uma necessidade de corrente bem alta a intensidade de campo para poder excitar ele para que ele emita é bem baixa e o feixe de elétrons ele vai ficar bem estável ao longo de um de todo o período de exposição então isso é extremamente importante aqui tem uma fotinho dele esse daqui é o nosso o nosso o nosso canhão que a gente tem é o nosso filamento que a gente usa aqui no no litro quando o feixe é produzido no canhão ele depois ele precisa ser acelerado ele entra nessa região de alta tensão e ele é acelerado existem vários sistemas de nanolitografia que variam essa voltagem de aceleração os de ultra alta resolução eles apresentam uma voltagem de aceleração muito alta o nosso que a gente tem aqui ele pode ser operado em 10 a 30 kilovolts depois que o feixe é produzido ele é acelerado e ele precisa ser focado então a gente usa as lentes eletromagnéticas que consistem em em bobinas você aplica uma corrente o campo elétrico ele ele deflete ele foca o o feixe e e a gente tem o o o interrupetor de feixe como eu havia comentado você pode ligar e desligar e isso significa que quando eu desligo esse feixe ele não vai alcançar minha amostra é o feixe ele é desligado para longe do eixo óptico então na verdade o que que é o beam blank ele ele são é um par de placas paralelas que são defletores eletrostáticos simples por exemplo eles são aqui e aqui também tem aqui embaixo onde eles conectam aqui o feixe ele é defletido e intercepta em uma abertura eles vão os esses defletores eles controlam precisamente o ângulo de reflexão do feixe e isso permite que você tenha uma precisão bem na escala bem pequena a precisão do posicionamento do feixe ele vai depender da tensão aplicada nessas placas aqui você vai alterando e você vai jogando para lá jogando para cá abrindo e fechando não jogando para lá ou jogando para cá ou no caso a sua escrita na manutografia a gente pode ter a gente pode fazer a varredura do feixe de duas formas pelo método de raster scan na verdade você pega o feixe ele vai em uma direção em uma linha na verdade o que mexe ou você pode fazer uma varredura onde você consegue vir e descer e descer e descer e essas regiões aqui por exemplo porque é importante o bin blank você aqui se está expondo essa região aqui ele tem que estar desligado porque se o padrão é esse aqui o feixe ele tem que estar desligado do que de onde ele vai seguir varrendo tudo aqui a gente consegue perceber a importância do bin blank no sistema de nanolitografia e como eu falei o controle preciso das coordenadas a amostra ela é colocada aqui numa mesa interferométrica e ela tem uma tecnologia de esteja a laser então você consegue ter uma super precisão da tua amostra e esse estilte perfeito aqui eu mostro o nosso sistema de litografia essa aqui é uma foto tirada há um tempinho atrás essa aqui era uma posta do Acrebra no Labinano o nosso o nosso sistema de nanolitografia é da Height é o WeLine ele essa coluna aqui é das AINS ela tem um canho de elétrons de emissão de campo térmico a tensão de aceleração como eu falei ela pode ser operada nessa faixa aqui o padrão de resolução é de até 10 nanometros usando o PMA nesse caso tem uma abertura você pode trabalhar com a sua abertura de 30 micrometros ou junto com outro tipo de abertura tamanho de abertura o porta-mostra padrão pode acomodar o WIFI de até 5 polegadas o CED vai mostrar um pouco sobre isso você pode você tem até 8 clips de amostra você pode botar até 8 pedacinhos de mais ou menos de 3 centímetros e você tem um arquivo GDS 2CAD em formato de arquivo padrão pode ser convertido e é lido pelo software e equipamento aqui eu mostro um pouco as diferenças que eu usei tem uma literatura muito vasta que explica bastante coisa sobre o sistema de litografia de elétrons e o site da HITE vocês encontram bastante padrão que já é produzido e é bem legal eu agradeço a atenção de vocês e eu termino com essa foto do Rio de Janeiro mostrando onde é o CBPF é um convite para que vocês venham conhecer as nossas instalações que vocês junto com o grupo de pesquisa de vocês no Brasil inteiro submetam projetos para serem realizados aqui no CBPF e também eu convido a todos vocês também sobre os nossos trabalhos que são realizados no grupo do professor Rubem do Insome a gente trabalha com dinâmica da magnetização em estruturas nanométricas a gente tem várias outras coisas vários fenômenos físicos magnetismo dispositivos em alta frequência dispositivos de pintura única a gente tem toda uma instrumentação que permite a gente analisar esses esses fenômenos obrigada gente vem conhecer o Labdano na próxima escola Josia com você então pessoal vamos alguém quer fazer alguma pergunta ao vivo vou fazer algum comentário perguntas sugestões a gente quer ver também um pouco o rostinho de vocês a gente fica só a gente aparecendo pois é estou habilitando todo mundo aqui se arrumem se arrumem eu também estou disponível para perguntas online podem mandar e-mail podem mandar todo o grupo toda a equipe do Labdano está totalmente aberta a qualquer dúvida que vocês tenham para o processo que vocês queiram estudar também já está todo mundo liberado já coloquei todo mundo liberado quem quiser fazer alguma pergunta pode entrar as questões mais práticas a gente vai discutir agora com Cied a gente tentou separar para que vocês conseguirem entender um pouquinho o que acontece na interação do feixe e depois realmente como é que faz agora também é bem divertido realmente usar o equipamento de hidrografia é muito legal então Cied vai mostrar para vocês um pouquinho o que a gente faz aqui como a gente faz como a gente utiliza como a gente alinha o microscópio vai ser uma apresentação mais dinâmica e amanhã eu vou mostrar para vocês um processo que a gente trabalha que a gente faz aqui por exemplo eu tenho dois trabalhos de dispositivos de espintrônica que consegue casar bem essa ideia da integração dos processos de hidrografia então amanhã eu vou mostrar para vocês vou falar mais ou menos como como que a gente realiza esse processo consegue encaixou muito bem alguém acabou ativando o microfone aí sem querer e aí Júlio o que a gente faz agora bom se ninguém teria uma pergunta vamos passar para o Cied eu gostaria então já que oi tudo bem é o Deirdre poderia falar um pouquinho sobre efeitos de proximidade sim na verdade o que acontece os elétrons que são retroespalhados eles expõem eles expõem o seu resiste posso até mostrar aqui é no caso você vai receber duas vezes o doze exatamente então você acaba como se tivesse uma sobreposição de doze isso exatamente o eletrão que o primeiro dia passou aí o outro que vai investir de novo vai passar olha aqui por exemplo aqui tem uma superdose olha aqui entende não sei se você perde o contraste isso exatamente você perde o contraste perde a definição do limite da área que você quer fazer a sua estrutura mas lembrando esse tipo de efeito aparece quando você tem estruturas grandes que se tem estruturas pequenas não tem um tanto significado nesse caso você está vendo a escala embaixo é mais ou menos três microns aí vamos botar um vinte trinta microns aí nessa faixa o eletrão pode sobrepô está recebendo duas vezes a doze as partes aí a gente tem que fazer uma simulação que o próprio programa é o próprio programa quando a gente quando a gente está basicamente ele usa o double geogging ele usa os paramétricos é ele faz o cálculo e faz essa compensação então em cada lugar do seu padrão ele calcula a dose necessária para que seu padrão seja exposto da forma que realmente você deseja o Pedro está fazendo oi se tem alguém da urgs aí que é do implantador de íons o pessoal usa eu o David eu vi sua tese lá o David o graças não tinha nada de ultrassom seu mestrado foi de festive protons a gente andou fazendo algumas coisas com festive protons lá para fazer microestruturas onde a parte micro era uma recristalização de um material amorfo magnético estava com aquela pessoa que estava na foto junto com o sistema a nossa modelo de litografia que a Tatiana mencionou mas o pessoal usa o software Srim para calcular justamente para ver o que vai acontecer quando você joga o íon ou o próton e ali tem vários efeitos se você erra a mão na energia você vai ter vários tipos de comportamento devido a cascata de defeitos que acontecem isso é a mesma coisa que no resiste só que o feixe de elétrons que também tem lá no Srim e é um material orgânico com determinada massa molecular e aí o que muda de um para o outro é essa quantidade a massa molecular e a densidade então você consegue trabalhando com os parâmetros obter ou fazer uma resolução muito além do que é certificado pela máquina a máquina diz se você seguir a minha receita vocês vão conseguir 40 nanômetros mas se faz até 6 nanômetros nesse sistema certo? jogando com isso e sabendo jogar com essa estimativa com as correções que você consegue fazer só um comentário o Gustavo fez uma pergunta eu estou vendo aqui o Gustavo fez uma pergunta se é possível usar um médio para litografia é possível se você comprar o kit e instalar você vai você pode conseguir mas não é deixa eu explicar isso também quando a gente estava comprando o equipamento teve uma discussão grande longa sobre se devia comprar um MEV e fazer a adaptação fazer a adaptação eles tem que mexer na estrutura do MEV colocar esse bin blank que a Roberta falou aí que é importante para interromper o feixe quando ele volta o sistema de controle as bobinas para fazer a varredura e alguma coisa tem uma foto aqui do nosso sistema são diferentes então você tem que mandar para a fábrica se for fazer pedir para a RAID tem que mandar para a fábrica comprar o MEV mandar entregar na fábrica eles refazem tudo e é muito caro não vale a pena e tem uns kits que são muito vagabundos que o pessoal compra porque não tem dinheiro e acha que vai conseguir fazer mas aí faz coisa que você consegue fazer com litografia por escrita direta laser com litografia ótica boa então é uma coisa que não vale a pena minha opinião mas eu acho que lá em Porto Alegre eu não me lembro se o Daniel Batista andava tentando comprar isso da adaptador da Nabit que é uma adaptação que tem é muito limitado o que você consegue fazer a gente também tem outra pergunta ali o Pedro está perguntando se acham que a litografia algum dia estará disponível para uso comercial já é usada comercialmente ela já é usada mas ele quer dizer tipo impressora 3D como tem você compra e tem uma em casa é um sonho mas eu acho que eu queria ter um muito caro é muito caro esse equipamento na configuração atual deve estar por volta de 1 milhão e 200 mil euros se você ter dinheiro você pode botar na sua casa mas também tem um dinheiro para romper uma coisa portátil não sei sempre a gente pode ter surpresas dizer que não pode ser que a gente tenha consiga miniaturizar tudo e consiga fazer algumas coisas de forma que fique num preço razoável para ter agora as grandes empresas de produção de chips tem e usam muitas vezes a litografia para fechei para fazer as máscaras que depois são usadas em grandes alinhadores de máscara que são sistemas de ópticos para ultravioleta e a gente acreditava 20 anos atrás que ia acabar a litografia óptica e não acabou e hoje continuam fazendo chips aí usando litografia de ultravioleta o que aconteceu que mudou muito na indústria de semicondutores é que sobretudo de computadores é que eles aprenderam a fazer a correção eles fazem uma máscara que não é igual ao que a gente gostaria que saísse lá na estrutura eles fazem um cálculo inverso de como é que tem que ser distorcida a máscara para que levando em conta todas as aberrações efeitos de difração efeitos de borda etc vai sair lá no wafer de 8 polegadas exatamente aquilo que tu quer e isso aí é uma área da indústria de semicondutores é uma área de pesquisa que permitiu que eles conseguissem avançando ainda trabalhando com litografia óptica outra maneira de fazer também é usar ultravioleta extremo que na verdade chama-se é raio-x macio é o início do espectro raio-x isso também não vingou tem ainda grupos alguns grupos trabalhando com isso mas não tem coisas práticas na grande escala mas talvez um dia mas eu não vou estar aqui para ver vamos lá para a pergunta próxima da Meib que eu acredito que seja vamos parar por aqui a Meib está perguntando se o nanolito é exclusivo para a escala nano ou pode fazer outros padrões micrométricos também fazer pode é fazer você pode só que você não vai disponibilizar para os projetos a prioridade de projeto é para nano se você quer fazer coisa micro tem que fazer exatamente vai demorar muito tempo de exposição para você fazer estruturas da ordem de dois micro então não é viável a gente não direciona o nosso nanolito para isso para essas estruturas em escalas maiores você viu a pergunta do Gustavo aqui você disse que era possível fazer o MEV usaram o MEV para fazer eletro grafite por feixe elétrico porém eu já respondi a gente respondeu a gente respondeu tá aqui aberta ainda vamos vamos tirar foto não sei vai dar para fazer um vamos o pessoal está tímido mas o pessoal está tímido e ah faz assim então mesmo pelo menos tem o nome das pessoas da Bárbara do Arthur do Charles da Ana da Anne da Caroline estou conseguindo ver o nome das pessoas vou colocar aqui todo mundo pronto ali aberta fazer o pente aqui hein acho que mais alguém é um chat deixa eu ver ah está dizendo que não está com a opção para abrir a câmera para eles é não está só está aberto o microfone só está aberto o microfone você não pode autorizar eles abrirem a câmera não consegue autorizar todo mundo ao mesmo tempo no final vai demorar duas horas para atualizar tudo mas amanhã a gente a gente faz essa mesma dinâmica amanhã e aí durante a primeira apresentação eu coloco todo mundo e aí Obrigada. Está no quinto slide. Estou fechando aqui, você pode começar como quiser, tá bom? Pessoal, só lembrando que está todo mundo com o microfone aberto. Levantem a mão, quem quiser fazer pergunta, a gente chama e aí vocês podem entrar ao vivo. Está aparecendo a apresentação? Está sim, Cê. Tá bom, vamos lá. Dando continuidade, a gente agora vai falar sobre nanolitografia, é mais prática como que você faz, usar essa técnica para fazer suas nanostruturas. Basicamente, a gente vai falar sobre litografia por fecho de eletro, que a gente vai começar falando sobre como que a gente começa no eletroambiletrografia. Como que a gente faz a otimização de vinho, você vai tirar um fecho de elétron do canhão, vai chegar até onde você quer escrever suas estruturas. É uma série de processos, é uma série de processos que você precisa ter feito antes de você vai fazer um esterói perfeito. É ter que levar várias coisas, tem que fazer vários testes para chegar a um esterói final sem erro. A gente vai falar sobre alinhamento, que a gente chama de right-feet alinhamento, que em breve vou falar o que é right-feet alinhamento. Como a gente pode expor nossas amostras, como a gente fazer dois testes de doze, sempre importante saber o que é o teste de doze. No final, vou ensinar um pouco sobre como a gente faz a fecha de proximidade. No final, eu vou falar sobre o baileiro enroque, é um método que é usado muito na minha litografia. No final, mix and match, que chama onde você vai fazer várias etapas de suas litografias. É importante que a sua leitura que você fez antes, aí faz uma leitura acima dela, aí tem que ter alinhamento entre eles, para fazer litografia em várias camadas. Bom, eu vou mostrar um pouquinho como que o spin curto, como que a gente faz, qual é a maneira certa de usar o spin curto. A gente vai falar sobre um pouco do resiste, que o eletro também existe. A gente depois vai para expor, como que a gente expor, botas expor da nossa amostra, revelação. No final, a gente vai falar sobre o lift-off que a gente está usando nesses. Bom, esse é o nosso sistema, que é o nosso CBPF, o sistema do lift. A gente já viu, na última hora, que esse é o sistema de controle, onde tem o computador, tem os controladores de motores, tem controladores de barco. Tem vários sistemas que ficam nessa unidade de controlador. Aqui são a conexão de gases, porque a gente precisa, durante o procedimento, ar comprimido, nitrogênio, argônio, todas essas conexões são instaladas aqui. São duas... Aqui a gente pode ver o nosso programa de e-beam. Do outro lado tem o main chamber, onde a gente coloca a nossa amostra. Aqui é o LURLAC. LURLAC é uma câmera pequena. A gente, quando quer trocar a amostra, em vez de a gente quebrar o vácuo dentro de todo o main chamber, tem uma câmera pequena, onde você troca a sua amostra. Aí você quebra o vácuo nessa área só. Depois você pode fazer o vácuo, câmera pequena. Aí você pode, quando tem o vácuo, já tem de um nível certo. Aí para o programa diretamente, direciona para você, que agora você pode colocar a amostra dentro disso. Então, LURLAC é uma técnica muito importante, dependendo dessas técnicas de vácuo. Próximo, a gente pode basicamente ver dois tipos de litografia. Um é de lift-off, outro é... No caso de lift-off, a gente primeiro bota vários dias, a gente está ensinando para vocês como que a gente faz esse tipo de procedimento. A gente começa com o soltrato, a gente faz limpeza do soltrato, aí depois bota resiste, usando os padrões que você quer fazer expor. Aí usando esse resiste, no final você pode ter os seus turos na sua soltrato. No caso do etching, a gente começa pelo sportling. A gente primeiro vai botar a camada de metal, que pode ser um péromagnético, outro bloco em uma camada. Aí a gente pode, depois, botar resiste em cima dessa camada. Aí a gente vai fazer vários alinhamentos, usando o que se chama macroscópio de alinhamento para usar. A gente vai fazer teste de doze para essa amostra, ou esse dispositivo que a gente quer fazer. No final, a gente vai fazer revelação, ou, no caso, que a gente está usando técnicas de etching para fazer esse... Aqui é o prato quente, onde a gente também, durante esse procedimento, a gente usa um spring coat. Bom, quando a gente usa o nosso resiste, qualquer resiste que a gente está usando, as empresas conhecem uma receita. Porque eles já fazem os testes, qual os testes que podem ser feitos, qual os testes que você quer... Qual o nível que você pode chegar com esse resiste. Então, basicamente, o primeiro é o porting, que você vai botar uma camada. Tem o chamado soft pack, que você vai botar esse resiste no prato quente. Tem as condições, qual as condições você vai aplicar. Sobre o e-beamer sprayer, também as empresas fornecem qual dose é recomendado para esse tipo de resiste. Depois, vem o de revelação, o post back. No final, você pode remover seu resiste. Bom, para fazer a limpeza do seu epifa, a primeira coisa é que a gente limpa com acetona. Depois, vem com o IPA, que é isso propanou. Aí, no final, a gente limpa com um deionized water. Aí, aqui, eu botei um videozinho que você pode ver. A gente vai... Como a gente limpa o nosso trato com essa tona. Agora, é o IPA, é algo que se propanou. Aí, a gente junta esse que a gente está usando para tratar depois. Agora, vai passar para esse vifo, por um procedimento de água bem usada, onde a gente pode tirar o acesso. É importante ter que limpar antes de secar. Tipo, botou esse tona, você tem que botar aqui antes de secar. Porque ele pode deixar os bolos lá no seu... Aí, você acaba... Seu resiste, quando você bota resiste... Com essas... Agora, antes de secar a sua... O mostre que você botou na água deionizada, deionizada, você tem que tirar o acesso de água com uma pistola de nitrogênio, um nitrogênio limpo, para... Não pode usar o arco imprimido, porque o arco imprimido, às vezes, vem o acesso de óleo dentro do arco imprimido, ou outra coisa, porque a gente nem pode errar na escala menores, nas gotas, partículas, nenhuma. Por isso, a gente usa uma pistola de nitrogênio limpo, antes de secar isso. Aí, depois, a gente bota num prato quente para tirar qualquer umidade do seu prato. Também, é importante usar o seu saturato quando você vai fazer spin coating, né? Esse saturato está na temperatura ambiente. Tem um estudo que, se esse saturato já estava na outra temperatura, que você não tinha notado na temperatura ambiente, vai mudar os seus resultados. Próximo, eu vou mostrar como que eu aplico, qual é a maneira certa de aplicar um resiste no seu vífer. Basicamente, você vai pegar uma pepeta. Com a pepeta, você vai pegar o ponto de ar de resiste que você quer fazer, expor nas suas vífer, né? Aqui já está a vífer, nosso pincordo. Aí, a gente já acendeu o vácuo para prender os nossos tratos. Agora, a gente vai fazer um botadeamento de nosso resiste. Aqui dá para ver que a gente está aplicando o resiste no meio do vífer. Aí, você vai aplicar o resiste até se encher o vífer inteiro com resiste. É importante que você não deixe cair o bolho de ar que está no pepeta. Também esse bolho de ar pode prejudicar o seu processo. Esse bolho de ar que você, no final do pepeta, que você botou no seu... Na hora de você fazer o spin-working, eles podem acabar dando os bolos dentro do seu resiste. Agora, eu vou mostrar aqui como que a gente faz o... Agora, a gente já botou para rodar o spin-curto, porque vai... A gente já viu, tem uma certa rotação, tipo, aqui é 4 mil minutos, rotação. A gente vai fazer essas rotações, depois desligar o vácuo para tirar o vífer. Tirando esse vífer a gente logo botando um prato quente. Como a gente já sabe, tem o tempo certo para fazer o software back. Esse também é um processo que inventou importante durante esse período. Bom, agora a nossa vífer já atua com resiste, já a gente faz limpeza, já botamos resiste nessa vífer. A gente já aprendeu como que botou resiste, uma maneira certa, como faz limpeza. Agora a gente pode botar essa amostra dentro do e-beam. Como eu já tinha comentado, o e-beam do AIDS, que é o nosso equipamento. Outro equipamento também vem com o load-lock. Essa cama de load-lock a gente vai abrir. Aqui vocês estão vendo um foto de vífer que já tinha colocado aqui dentro do bota-amostra. você vai botar essa amostra e aí você vai fazer os procedimentos que você precisa fazer. Bom, aqui você... Realmente, a gente tem um dispositivo ou as naturais que a gente faz são menores, aí a gente corta e o pedacinho do... aquele vífer que já está com... Existe. A gente... Esse pedacinho a gente bota em... Aqui esses números vermelhos, um, dois, três, pode ver. Tenho três chips. A gente chama de chip. Que é onde a gente vai fazer nosso dispositivo. A gente coloca isso dentro do... Do lock. Esse é o que se chama o rebote-glam, né? Que é um braço que você vai colocar suas amostras dentro dessa rebote-glam. Aí você vai levar dentro da sua câmera. Essa foto é já dentro da câmera. Esse é o final do rebote-glam, né? Você já... a sua amostra já está dentro do main chamber, né? Bom, esse é o programa do Smart Sam, né? Onde tem várias coisas que a gente pode fazer. Basicamente, aqui onde está o cantinho, você está vendo um, dois, três. Essas são os scanspeaks. Quem já aprendeu o MEVPEG ou a microscopia de verdura, né? Deve já saber quais são as pessoas que não sabem. Basicamente, no software de mecoscopia, você tem essa opção que você pode fazer. Você pode trocar o scan speed aqui nesse um, dois, três, cinco. Aí você... Aqui são a opção que você pode trocar o display, né? Pode ser um display na área menor ou maior. Ou você quer usar, botar essa crosshair que é um ponto. Aqui você, basicamente, essa... Tem uma microscopia e é pouco diferente às vezes, mas desse sistema de RIT, de mecoscopia eletrônica, a gente controla tudo pelo mouse. Aí o programa já oferece para a gente a possibilidade que a gente controla a magnificação pelo isso, o foco, o contraste que a gente pode mudar pelo nosso sistema. Aqui são, basicamente... Cied? Oi? Desculpe, interrompe a sua explicação. O Lucas está perguntando aqui no Questions sobre o spin code. É errado pingar a solução durante a rotação do equipamento? Então, se você vai durante a rotação, essa... Já você vai pingar? Vamos pensar na física básica. Como chama? A força de tangential force, que você pinga, ele já vai para aquele pentinho. Você já está rotando, qualquer coisa vem aqui, ele já vai para aquele pentinho. Então, o procedimento certo é isso. Bota o antes, se resiste. Também, começa com a rotação baixa antes. Espalhar bem no seu veifero. Não é assim, logo você botou, você precisa, por exemplo, quatro mil, RPM, rotação por minuto. Aí você não pode botar logo o RPM. A gente faz em dois, três etapas. Primeiro vai para 500, depois vai para mil, depois vai para quatro mil, que a gente precisa para atender para aquele tempo. Mas a gente entrava bem pequeno, dois, três segundos. Por isso, para espalhar bem, para ter aquela espessura certa, você tem que fazer assim. Se você vai durante a rotação, você vai fazer o adiamento, você vai acabar com outro tipo de espessura. Um lugar tem outro que a gente não quer. Bom, aqui embaixo do, no semi-control, tem um VEC, que a gente pode ver aqui nessa tela amarela, que o vácuo dentro do caluna é 10,9, que é onde a gente vai tirar o eletro-anglão conditível. Aí dentro do nosso main chamber é 10,6 milibar. Corrente de extractor que vai destruir o nosso eletro. A gente pode ver detectores, alinhamento de abertura, o scan, esse tipo de coisa, tudo a gente pode ver no software. Aqui a gente pode ver a escala, qual a escala que a gente está vendo agora, a gente está fazendo uma explicação qual é qual detectora a gente está usando, qual é a distância de WD, qual potência a gente está usando para essa amostra. São basicamente expansões de microscopia que a gente está usando. Lá embaixo são a anotação. Você já tem a sua foto pronto, agora você quer medir qual é a distância entre esse ponto e esse ponto. Tem um dispositivo que você queria ver, esse dispositivo seria de 50 nanômetros. Agora você já fez, aí você pode medir dentro do próprio sistema, qual é a espessura que agora está, qual é o comprimido dela, esse tipo de coisa que a gente pode. Também a gente pode fazer um scan de contraste, vou mostrar mais para frente, como tem detectores que a gente pode ter pelo contraste de massa, a gente pode detectar esse contraste. o WD basicamente é o warp distance, onde tem sua amostra, onde tem o seu objective lens. Distância entre eles importa para durante esse procedimento de litografia, por isso a gente tem que levar em consideração esse distanciamento. se a gente olha aqui em 10 milímetros de WD, esses pontos são fora do foco em comparação com esses pontos. Se a gente bota isso para 50 milímetros, aí esse ponto já entrou em foco, então o distanciamento inteiro basicamente é o foco do ponto. Se você não está no foco certo, você não vai ter a sua altura certa. Depois de achar nossas amostras, a gente vai ter achar nossa amostra. Aqui é basicamente um joystick, onde você pode andar na sua porta amostra para achar onde tem uma amostra. Você tem que achar suas amostras, alinhar seu brilho, contraste onde tem a amostra. São os passos básicos para começar o procedimento que você quer fazer. Próximo, I-BIM da presidência. Imagina que você está tirando o feixe de eletrão no canhão. Agora você quer escrever com esse feixe de eletrão na escala nano com nenhum erro. Aí tem que ter várias etapas para alinhar esse feixe de eletrão. Por exemplo, vem o condensador, tem o BIM Blinker, tem aberturas, tem o final mais um condensador. Aí para alinhar esse feixe de eletrão, a gente passa por várias etapas. A gente vai fazer alinhamento de foco, a gente vai fazer alinhamento de abertura, alinhamento de astigmatismo. vamos ver aqui. Aqui, no software do I-BIM, são dois softwares que a gente está usando. Um software para controlar a expansão de microscopia, que a gente já estava vendo, fazer zoom, brilho, contraste. Outro software que a gente usa é o I-BIM Software, que basicamente esse software é muito potente. Ele vai conhecer o desenho em cada pixel, porque no I-BIM em eletrografia a gente não usa máscara. Nenhuma máscara a gente usa. Em cada pixel, ele vai pegar o desenho e vai mandar para o seu sistema para escrever para esse em cada ponto. Esse software a gente pode fazer todos os alinhamentos que precisa fazer do I-BIM. Nesse programa também a gente pode fazer o desenho que a gente quer. Esse software não é livre, mas no final dessa aula eu vou mostrar um software livre para você que você pode praticar, pode usar para ver como que faz a litografia. Bom, são várias opções aqui. Estão vendo aqui ação de desenho, aqui o I-BIM, aqui são o stage control, que a gente vai ver em breve como controlar o stage. Tem outras funções que a gente pode utilizar durante esse... agora a gente já achou nossa amostra, a gente tem que fazer a acumulação do I-BIM. A gente vai achar um particular na nossa amostra ou às vezes antes de botar um chip, pelo menos eu faço. Eu faço um... pego uma pinça no sistema do resiste e eu vou num cantinho eu vou riscar no meu chip, num cantinho. Aí depois eu vou lá, nesse cantinho eu vou achar, vou fazer um alinhamento grosso, tipo meu sistema já está fora de foco, para achar essas partículas de sujeira, vou fazer um alinhamento grosso, assim. Agora estou alinhando o meu foco, estou alinhando o traste, estou alinhando o brilho. Fazendo isso, aí depois no próprio software a gente pode fazer um suporte dentro do... o que a gente chama na litografia é uma contaminação que a gente está fazendo no nosso resiste. É basicamente uma deposição de cobre em cima do seu resiste, onde você vai fazendo essa deposição cada vez você vai alinhar mais. Tipo, esse primeiro ponto eu fiz, dá para ver aqui, esse ponto era grosso, não estava bem alinhado, vou fazer de novo, vou fazer foco, mexer com foco, brilho, contraste, magnificação, aí depois vou de novo, vou fazer em série, série de esse contamination, morte, ou contaminação, até vou conseguir uma bolinha, ou uma, essa é o lugar quinto, você pode ver, um bolinha bem rodadinho, um circular, que a gente tem, a gente pode ver aqui, agora a gente pode falar que a nossa festa está focado de cima do seu resiste, já está fazendo um contamination market, garantia, a gente, que agora o nosso sistema pode ser utilizado para, mas antes de fazer, a gente tem que fazer outro alinhamento, que é o alinhamento de abertura, aqui no software, você pode ver, a gente vai clicar nessa parte de abertura, a gente vai fazer o, a oscilação de um pouco o volvo, aí a gente vai tentar minimizar o, nesse, o caso, quando a gente está fazendo o volvo sequence, onde a gente está fazendo, pode ser um contamination market, que não pode ele sair, andar no X ou no Y, a gente vai alinhar, essa ponta vermelha que vocês estão vendo, na verdade, a gente mexe com esse ponto, esse ponto de fecha, que a gente vai alinhar os, de abertura, depois de alinhar a nossa abertura, a gente vai precisar alinhar o astigmatismo, astigmatismo, basicamente, que você pode ver na minha amostra ou no meu, no que eu estou usando nesse procedimento, o meu, o meu astigmatismo está com astigmatismo ou não, você faz, entra no foco, faz foco, bem na tela, como você pode ver aqui no meio, depois vai fazer o focas, androfocus, tipo, sai do foco, aí o focas, entra mais dentro do foco, isso, aí a gente vai largar nessas direções, se ele tem erro de astigmatismo, a estrutura vai ficar assim, um elipse, se você está vendo, era um bolinho, não era para ver, mas caso desse erro de lente, tem, agora a gente tem que alinhar, que tem, nossa, a gente está mostrando esse tipo de erro, quando está bem alinhado, aí se a gente entrar no foco, sai do foco, aí essa bolinha fica rodando, vai ficar grande, porque a gente está saindo do foco, no foco ele vai ficar no tamanho real, aí essa bolinha vermelha que a gente está vendo aqui, a gente vai alinhar esse astigmatismo, no nosso, bom, próximo, a gente vai ver o alinhamento do, que a gente usa, o STD, onde a gente bota a amostra, STD, alinhado pelo laser, a gente vai fazer a correção de ângulo, vai fazer a correção de origem, onde tem, a gente vai marcar qual é a origem do nosso chip, a gente vai fazer o alinhamento de W, que é a distância de foco, o digital address, que a gente tem, tem um, a gente chama o global coordenador, outro é de coordenador do seu, tipo, tem um desenho, dentro dele tem um sistema de coordenação, que tem um XYZ, dentro do seu sistema, também um sistema, aí você tem que casar esse cruz, para ter, não pode ter um erro quando você faz seu, a gente vai fazer o alinhamento de right field, onde a gente vai achar uma partícula, aí depois vai executar esse alinhamento. Bom, basicamente, o que a gente faz quando a gente está fazendo o alinhamento de stage, a gente vai para o nosso chip, vai achar um pontinho, que eu estou chamando aqui lower left, P2, eu vou marcar aqui um ponto, eu vou falar que essa é a parte de baixo, o lower left da minha amostra, aí vou marcar aqui ponto 1, aí o software já vai saber, ah, esse é o ponto que ele está me marcando, aí agora a parte de agora ele vai ter um lower left dessa amostra, aí eu tenho que fazer tudo em comparação desse ponto, depois vai marcar outro quadro, porque precisa dois pontos para ter, por exemplo, se tem erro de rotação, você tem que ter dois pontos para tirar, para fazer uma linha reta, na verdade, a gente quer fazer uma linha reta, com essa linha reta, a gente quer tirar o erro de rotação, se nosso tipo está na rotação ou qual é o ângulo dela, por isso precisa ser duas pontas, uma delas, P2, a gente marca tipo origin, aí essa vai ser, o software já vai reconhecer, essa é a origin desse sistema, aí já a gente manda, aqui você pode reparar, vocês estão vendo aqui, XYZ, aqui vendo U, W, U, V, W, esses são, um são do programa, que onde tem, dentro do software, outros são do seu, o stage, real, onde tem o sistema, então vai ter um, são coordenadores de stage, a gente chama coordenadores de WIFER, aí outros são do programa. Bom, alinhamento de drive-fill, basicamente a gente vai, dentro do software, a gente tem várias opções de fazer alinhamento, sim, automático, tem automático, line scan, tem outra opção que a gente pode fazer, geralmente a gente usa o manual alinhamento, onde a gente tem, a gente tem mais controle, para ver, a gente faz basicamente três right-fill alinhamento. Antes de falar sobre right-fill, o que é o right-fill? Essa a gente pode ver uma marca verde, a gente chama global marca, que são marcas grandes para no seu WIFER, que pode você, às vezes, esse tipo de marca são usados para fazer uma segunda litografia, aí a gente vai achar esses pontos para alinhar com a primeira litografia. Aí, dentro dessas marcas, aqui, o dotted square, são os tips, essas laranjas, três pontos, são os pontos de tip. Próximo, dentro de um tip, tem vários right-fill, qual é a área que a gente está escrevendo com o nosso FES. Aí, por exemplo, no FES de Eletran, a gente tem duas opções de escrever, e, em breve, vou mostrar como que a gente pode escrever com o nosso FES. Aí, a gente tem que, ele vai fazer, dentro do tip, tem uma altura grande, ele vai fazer esse ponto do primeiro ponto, primeiro right-fill, aí vai para o segundo right-fill. Aí, para o primeiro até seguindo, aí a gente tem que fazer esse alinhamento de os pontos de cinco microns, vinte e cinco microns, um microns, aí esse alinhamento vai ajudar a gente para não ter esse tipo de erro. basicamente, esse som, você está vendo aqui, é um V, aqui tem um V, que são coordenadas de desenho, que é onde tem o nosso desenho. A gente vai alinhar isso com o nosso XY, que é onde vem esse right-fill, que vai escrever para essa área, aí depois vai para outra área, que a gente tem que ver isso. Agora, a gente já botou nossa amostra, a gente conseguiu já alinhar nossos feixes, a gente já alinhou nossos right-fill, agora a gente pode expor nossas amostras com feixe de elétron. Nesse caso, a gente vai basicamente ver como que a gente faz o nosso padrão. Então, basicamente, a gente vai fazer medir a corrente, qual é a corrente que está chegando na superfície da nossa revista. Aí, para medir essa corrente, a gente usa dentro do porta-amostra tem um ferro de capo, um lugar onde ele pode medir todas as correntes que estão chegando na sua porta-amostra. Esse ferro de capo fica na porta-amostra, aí medindo essa corrente que a gente está chegando, ferro de capo aqui estou mostrando no porta-amostra, esse é o ponto onde fica o ferro de capo. No programa, a gente vai nesse lugar onde tem esse joystick, aí tem opção de ferro de capo holder, aí você vai mandar ele para o voo. Aí, se o Fiesta estava aqui em cima da sua amostra, aí o programa vai mandar ele para... Ele já sabe onde tem o ferro de capo, porque o programa vai ficar acima do seu ferro de capo, onde você vai medir corrente em nano amperes, ou pode ser em nano amperes. Próximo, a gente já tem corrente, agora a gente pode fazer, a gente já sabe quanto corrente está chegando, a gente pode fazer isso para as nossas amostras. Aqui a gente está vendo, a gente botou beam crampes, que a gente acabou de medir, a gente vai botar dentro do programa, a gente vai botar qual é basicamente quando a gente faz o espoyer, são quatro parametros que são interdependentes, um depende do outro. Para tirar o 12, qual é 12 por área, qual é que a gente chama em unidade microampere, por centímetro cubo, square. Área de 12, dual time, beam cramp, dividido por step size, qual é o cache que ele vai andar durante beam link. O step size é basicamente qual é o passo que ele está movendo em cada dual time. Dual time é o tempo que o beam está em cada location. Qual é o tempo que ele vai ficar naquela ponta? Depois vai para aquele ponto, outro ponto. A corrente de vima já mediu, agora a gente já pode tirar a hora de 12. Para fazer uma certa dedução, a gente vai precisar um teste de 12. A gente já sabe como que a gente pode medir. A gente já mediu o corrente diferente antes de fazer o nosso dispositivo final, a gente tem que fazer para o nosso desenho um teste de 12, para saber qual é 12, para mim, essa estrutura vai ficar certa. Para isso, a gente vai fazer um desenho. você pode ver aqui são várias linhas que eu quero fazer um padrão de linha. Para fazer esse padrão de linha, no desenho, o software reconhece esse azul como um baixo, 12, esse vermelho como um alto, 12. Aqui são três linhas basicamente com várias estruturas. A gente começando com um 12, indo para ter outro 12, a transição a outra linha começando com um 12 aqui estou mostrando como realmente a gente faz um teste de dose. Eu queria fazer um disco nesse padrão assim, começando por um micro, ainda até 100 nano, ou começando para 500 microns indo para 50 nano. Aí eu vou fazer esse desenho que eu quero fazer, aí eu vou botar aqui dentro do meu software que esse dose meu vai ficar 1, aí depois ele vai andar no X, quando ele vai andar ele vai botar a cada ponto ele vai botar 0,10 mais 12, tipo eu vou ter 100 aqui no primeiro 1, aí primeiro passo onde vai ter 110, 120, no final vai ficar 190. Outro lado também quero ver para 12 baixos, aí eu vou começar para 100, era meu base base de 12 era o BES 12 aí vou baixar até 10 vou fazer 90 80 isso aí fazendo aquela tudo de procedimento que a gente acaba de ver que a gente vai fazer spoiler tirar essa amostra vai fazer revelação aí vai botar dentro de novo para ver qual deles ficou bom aí você acha 120 ficou bom a partir de agora você já sabe qual é 12 certo para fazer esse tipo de desenho aí você já pode fazer seu desenho final o teste de 12 basicamente depende muito do qual potência eu estou usando o corrente de bim energia qual energia deles se a gente olha nessa curva se a gente está aumentando para de 0 até 100 KV que é o e 20 KV pode chegar até 100 KV o resiste que a gente vai precisar 12 que é micro por centímetro super que vai precisar maior quando a gente tendo para tipo 100 KV vai precisar por exemplo 700 para 20 KV a gente vai precisar 100 e pouco 150 a razão disso é porque quando tem 12 baixo quando tem um bim de baixa o nosso feixe ou pera de interação vai ficar dentro do grande maioria vai ficar dentro do resiste aí vai ter mais corrente mais carga dentro do resiste em comparação ao outro lado se tem um bim de muito alto aí esse vai ficar ele vai ficar profundidade aí vai ficar muito pouco abertura dentro do resiste se a gente repara nesse gráfico aqui se tem 5 a gente está vendo aqui nesse lado a gente está botando KV power voltage nesse lado é 12 se estava KV a gente botou 12 de 5 ele não conseguia abrir aquela abertura porque tudo está chegando para profundo não existe não tem nada aí a gente aumentando para 25 35 35 no 25 ele já começou a abrir aquela resiste que a gente queria abrir chegando aqui no final no 95 105 a gente já consegue ver que a gente consegue abrir aqui tudo existe aqui são vários outros que tinha 10 KV a gente usando só esse descinamento a gente pode ver isso aqui estou mostrando dois exemplos bem legais que eu já estou fixando meu KV 30 KV onde estou trocando várias doses dá para ver essa primeira 460 não conseguiu abrir tudo nessa primeira figura aí no caso de 520 ele consegue abrir mas não está bem direitinho assim por a gente vai a gente já revelou a gente precisa ver a revelação como a gente faz a revelação da nossa amostra que a gente já acabou de expor agora a gente já botou o revelador dentro do seu a gente já botou agora a gente vai botar o nosso verbo que a gente acabou de tirar dentro do e-line aí a gente vai mexer suavemente para tirar o acesso quando a gente tira dentro do revelador para tirar o acesso do revelador a gente vai passar pelo água amizada depois a gente vai passar pelo para tirar o acesso do água também o que acontece quando existe positivo ou a gente chama o ligação de polímero vão quebrar em caso do resiste negativo a gente chama o cross link eles vão juntar onde vai expor vai ser o cross link eles vão ficar no caso do resiste positivo eles vão sair aquele procedimento que a gente viu bom a gente já tem o já revelamos nossa amostra agora a gente pode olhar como ficou nas cruz a gente pode olhar na microscopia ótica se estão estouras na escala nano para mais detalhes para as coisas a gente vai usar a microscopia ou o mevpeg para ver qual é espessura que a gente conseguiu ali qual é o tamanho certo que a gente queria ali outra agora vou comparar um parte que a gente como a gente pode fazer o próprio alinhamento do nosso speed que é o laser interferomagnetic control dentro do sistema a gente basicamente usa dois tipos de scan vector scan você vai varrer um right field vai andar para outro right field você vai varrer outro é assim você vai para o todo o desenho cada vez que você vai lá você vai varrer um right field imagina que agora seu right field que não estava alinhado ele escreveu um right field agora vai para outro right field que a gente estava vendo aqui se ele não estava alinhado ali nesse ponto a gente não vai ter como a gente consegue casar nosso desenho um com outro tem outra opção a gente pode usar o rastro scan onde o seu speed vai andar o teste vai ficar fixo aí vai fazendo o desenho naquela ponta esse tipo de rastro scan geralmente a gente usa para conteúdos grandes para a gente não ter nenhum problema com right field a gente pode usar esse tipo de scanner o efeito de proximidade como já tinha comentado como que é efeito de proximidade a gente está trabalhando com eletro interação de eletro com resiste com seu saturato é interação complexa nesse caso basicamente efeito de proximidade como a gente já está comentando as reajões que a gente quer fazer tipo eu acabei de mostrar que eu preciso um dose de 120 para fazer esse desenho no caso dos desenhos grandes aí esses elétrons que vão ser retrasparados vão passar de novo aquela parte que já foi expor com 120 uma carga de 12 aí fazendo esse dobramento aí a gente vai ter mais 12 a gente não que isso a gente vai corrigir pelo software do programa que a gente chama double gradient correction que por exemplo a gente pode ver aqui esse mesmo exemplo o Beto mostrou que aqui não tinha o desenho certo a gente fazendo a correção agora você já sabe que esse é vermelho 12 maior essa azul é 12 menor amarelo em em meio aqui vem de 12 que a gente está usando aí no caso desses pontos a gente quando faz simulação simulação de a gente falou que esse ponto tem que ter maior dose porque ele simulação de a vai ver qual pontos que está chegando com maior dose com aquela condição aí fazendo essa simulação a gente vai botar nosso desenho agora nesse assim nesse corres cada pixel ele vai cada pixel vai com 12 aí ele vai fazer processos quando a gente quer fazer o processos que a gente quer fazer um desenho a gente fez ali a gente vai fazer outro desenho em cima desse desenho a gente vai precisar a linha nosso sistema esse tipo de erro pode ser offset que é o seu padrão sair do lugar onde você não queria pode ser rotação que você fez antes de uma estrutura aí você botou ali aí mais essa primeira segunda não está alinhada bem mas vai ter um erro de rotação pode ser um se você está fora do foco ou outros erros nesse caso a gente usa marca de referência no primeiro eletrografia a gente vai botar marca de referência no segundo eletrografia a gente vai achar essas marcas como o microscopia eletrônica é o contraste com número atômico a gente pode ver contraste tipo a gente vai andar vai fazer verdura de número atômico a gente vai ter contraste diferente desse contraste a gente consegue achar esse ponto total onde depois dividir é um marcador que a gente fez e aqui você vai ver o sinal de macroscopia está ali esse lugar aí você vai marcar esse ponto outra coisa isso a gente chama mix and match onde a gente pode usar o fotolitografia como tinha uma pergunta antes a gente pode usar o fotolitografia para as duras maiores ou para menores geralmente quando a gente trabalha com macros no computação quando as duras menores a gente vai lá no macros de eletrônica quantas estruturas grandes ou quantados nessa faixa de milímetros 7 milímetros assim por exemplo aqui é um milímetros aí eu posso fazer com fotolitografia aí eu vou lá primeiro vou fazer uma fotolitografia já vou botar marca de alinhamento dentro da minha fotolitografia para fazer a segunda letografia no Ibina aí eu fiz aqui essa imagem da fotolitografia depois aqui dentro desse zoom já tem marca de alinhamento aí essas pontas aqui é que eu quero colocar o meu desenho que é bem menor só posso fazer com ibina fotografia aí eu vou botar essa amostra esse tipo de desenho que eu quero fazer dentro dessa área aí vou fazer cantado aqui tem outra versão que a gente pode fazer cantado de fio usando esse tipo de procedimento mix mais bom outro a gente usa muito dentro dessa nanolitografia um copolímero baileiro procedimento esse baileiro procedimento é muito interessante porque se a gente tem os tetores menores ou a geometria é muito complexa por exemplo aqui eu vou ter um exemplo se esse linha era mais fino ainda aqui é esse material do sportling aqui são furos aí eu quero só essas linhas aqui tem resiste essa área resiste aqui tem material ou esse tono que eu quero fazer vai entrar por aqui vai arrancar esse polímero junto com vai arrancar o material o metal não tem interação com esse tono ele não vai sair do lugar embaixo não existe aí vai ficar vai ter essas linhas se a gente tem espessura maior ou espessura menor essas partes vão ser difíceis de sair como você está vendo aqui nesse exemplo aqui nesse desenho era tão menor que a gente não conseguia atirar o polímero que tem lá em cima tem metal sendo isso para esse tipo de caso a gente pode usar o copolímero a gente usa dois tipos de existe com massa de frente um PMMA do MMA agora a gente vai botar dois existe vai botar primeiro existe depois vai botar seguindo o padrão do cada existe a gente vai fazer expor desse existe agora a gente vai fazer revelação porque como é massa de frente a gente vai ter dentro desse existe vai ter uma revelação de frente aí depois a gente bota o nosso metal metal deposition aí depois como aqui tem um vazamento maior ali essa tona consegue entrar e tirar as pedras menores é bem interessante para usar eletrografia aqui eu vou ter alguns erros que a gente pode ter se a gente não tomar certo cuidados com eletrografia a gente pode ter esse tipo de erros nesse caso o right field não está alinhado bem em lugares tem um erro de rotação está vendo aqui que cada um right field foi girado e foi para cima aqui tinha o espaçamento cada um right field o alinhamento se não foi certo aí você não vai ter alinhamento o lift of process pode ter outro problema que será bem pequeno complexo aí o estona não consegue tirar aí você pode usar o polímero que a gente acabou de ver agora vou mostrar as aplicações que a gente pode fazer várias coisas que a gente está vendo aqui são exemplos de ótica ou plasmônicas até que a gente pode fazer um estudo em 3D que chama grelitografia aqui a gente está vendo um rede nessa escala em um micro um rede nessa escala em 3D segurando três bolinhas de métricos sofrer naquela área com litografia interessante aqui uma catentula furadeira nessa tamanha que você pode furar nessa altura pode usar esse tipo de ferramenta aqui você é um caro plasmônico nano helix é uma aplicação bem interessante aqui eu acho outro exemplo que é um nanomotor uma escala de um micro nessa área pois se todo o motor ficar em escala de cinco micro você pode fabricar esse tipo de dispositivos em 3D esse a gente chama dufortan gris que litografia você pode ler depois que esse tipo de estrutura 3D pode fazer então no final eu botei um exemplo aqui que esse tipo de litografia para aprender essas estruturas nano a gente pode usar pode ser até agora uma hipótese não é verdade ainda mas no futuro pode ser esse exemplo bem interessante que pode 3D printing and structure to fight cancer você vai ter um estrutura pequeno aí já está com laser ativado dentro desse vai pegar um celular ali aí vai fazer isso essa é uma empresa americana eles já trabalham com bioprinting tipo 3D que hoje em dia pessoas usam para várias isso acho que esse tempo estou correndo eu vou passar aqui os trabalhos aqui bem rápido que a gente faz aqui é um rede de elipse que a gente foi mudando espessura aspecto espessamento entre eles basicamente são três estruturas a gente seguiu esses padrão silício botamos PMMA 900 depois foi com 50 anos de que é matéria magnética que a gente quer ouvir se a gente prende momento magnético dentro dessa área como vai ficar a física básica dessas coisas a gente pode ver a curva de magnetismo que vocês desde ensino médio você olha essa curva de magnetização muda que a gente vê o estereo de luz é esse estereo de luz de luz onde a gente pode ver esses contrastes onde todos os momentos magnéticos vão girar dentro do elipse são outras estruturas que a gente pode fazer usando a simulação a gente já pode saber aqui são duas litrografias um de hard magnetic material outro de soft magnetic material a gente pode usar esse tipo de litrografia nesse caso eu queria mostrar esses resultados aqui se o mix and match o meu marcador de primeira litrografia não estava alinhado com a segunda litrografia aqui no primeiro você dá para ver esses pontinhos brancos são da segunda litrografia esse anel são da primeira litrografia se eles tem erro de marcação que você não alinha bem aí não vai ter estruturas certas se você quer casar exatamente esse disco dentro de um anel você tem que alinhar seus trussos nessa faixa assim são alinhamentos também a gente faz estruturas separadas como que fica aí por fim vou deixar você conhecer mais agradeço de atenção de todo mundo perguntas você pode ficar no trato só tá aberto a pergunta nós temos dez minutos tem dez minutos se não tem pergunta eu posso mostrar o programa é programa que a pessoa estava comentando antes para litrografia você pode usar esse programa de Libricat é um programa livre você pode baixar aí já você pode aprender como que faz um desenho qual desenho as pessoas que já trabalham com litrografia devem saber que pessoas não trabalham se interessaram para trabalhar nessa área você já pode achar esse software livre você pode instalar no seu computador aí pode fazer todos os procedimentos que a gente está fazendo basicamente você já pode desenhar já pode fazer qualquer dúvida você pode entrar para tirar lembrando que teve uma pergunta na aula da Luciane falando sobre a redução da máscara e a Luciane explicou que a máscara já é feita de acordo com o tamanho que a gente vai imprimir então esse é o software que a gente usa ele já pode ser faltam cinco minutos para o final da aula o Ativa está explicando aqui então o desenho você já vai dimensionar o desenho de acordo com o tamanho que você quer imprimir no seu disco lá de silício ou circuito enfim perguntas pessoal eu vou botando aqui 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 é um sensor um desenho de um sensor que foi feito no software que vocês podem usar ou fazer aqui você pode olhar esse sensor tem várias litografias tapas de litografia esse amarelo são contatos que a gente pode fazer com litografia esse vermelho são uma parte do sensor que a gente chama Mender dentro desse desenho você pode ver esses marcadores vermelhos que são os marcadores que a gente vai usar para um litografia com outra litografia aqui tem várias camadas no cantinho vou ter aqui contact ou lines ou vífer aqui se eu vou desabilitar essa linha azul estão vendo então essa camada o software já sabe essa camada de vífer a gente marcou já o vífer porque eu não quero desenhar fora do meu vífer é importante fazer qual é o tamanho do CVV para o tamanho do CIT aqui é um vífer de dois polegadas as linhas estão aqui vocês estão vendo esses vermelhos essas são linhas é outra camada dentro de um software essas são os cantados aqui a gente pode ver são os cantados é quase é outro exemplo posso mostrar aproveitando que você tem tempo perguntas você pode fazer estou aqui essa eu queria mostrar um teste de dose de como a gente faz no eletrografia ótica laser writer como eu falei do eletrografia do e-beam que já o próprio software que consegue fazer nesse caso o software não tem essa ferramenta aí a gente desenha vários desenhos do mesmo tamanho que a gente quer fazer como vocês podem ver aqui eu fiz oito desenhos aí eu vou cada desenho dentro eu vou botando o número de referência para ver os marcadores que eu quero fazer aqui eu vou botar os todos que eu quero fazer ali os desenhos aí cada um desenho eu vou expor como doze diferente aí no final eu consigo saber qual é doze certo também outra coisa muito útil que se a gente quer fazer eletrografia geralmente a gente faz um doze grosso se você não tem nenhuma noção que onde tem qual tem a faixa de doze aí você vai fazer um alinhamento grosso vai ter uma estapa de dez dez microcom né tipo cem cento e vinte como eu tinha mostrado aí depois que você achou seu dose aí você para ter mais precisão você vai fazer um um dose menor tipo dois pontos um ponto dois um ponto três nessa faixa também importante fazer acho que todo mundo está cansado bom a sala vai assistir rápido que a então acho melhor a gente se despedir antes que antes que a gente caia automaticamente ah bem que eu notei ontem o negócio é automático é automático é então gente boa noite amanhã se ficaram perguntas amanhã o pessoal responde a pessoa tentam participar também a gente quer aprender com vocês aí uma discussão qualquer coisa você pode entrar em contato com a gente pela própria plataforma ou nosso e-mail tem mantendo no plataforma boa noite tchau sede até amanhã tchau pessoal até amanhã tchau pessoal professor roberta tchau tchau